Esse vídeo é para você que tem dúvida no conceito de momento de inércia Nós vamos utilizar um software de elementos finitos para poder mostrar essa diferença Roda a vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves Neste vídeo eu vou mostrar, vou dar um exemplo de como entender a ideia de momento de inércia Conceito muito utilizado em resistência dos materiais Através de uma simulação com elementos finitos no Fusion 360 Criando um esboço nessa face Eu vou fazer um elemento de viga Simples, só para a gente poder entender qual é a ideia básica Eu vou criar uma viga aqui Presa ao centro Deixa eu pegar um Um retângulo pelo centro, vou criar um esboço Que vai ter um comprimento Vou colocar aqui um comprimento de 150 milímetros E uma altura de 12 milímetros Finalizando esse sketch Vou fazer uma extrusão simétrica Onde eu vou colocar 12 milímetros na simetria Ele vai apontar um elemento com 24, vai ser o dobro Vou salvar esse elemento Como Momento de inércia Deixa eu dar um nome aqui Vou escolher uma Uma pasta Chama de resistência Aqui na pasta de resistência Vou dar um nome nesse arquivo Momento de inércia Vou trocar aqui Vou passar para o ambiente de simulação Então no ambiente de simulação Ele traz diversas condições de simulação Análise estática Vibração Análise de temperaturas e fluxo de calor Análise estrutural Não linear Simulação de eventos diversos E otimização de Forma No caso Nós vamos fazer uma análise estática Venho aqui em Study Materials Seleciono o material aqui Em Study Materials Vou selecionar o material como alumínio Ele vai usar como coeficiente de segurança Ele vai usar a tensão de escoamento Então Coloquei aí o elemento Como sendo alumínio Vou buscar menos Os apoios Onde eu vou restringir Esse corpo Então Vou colocar aqui como uma restrição fixa Vou escolher essa face aqui Observe que aparece um cadeado Mostrando a condição de fixação Para os dois lados Ora eu venho aqui em cargas Vou procurar uma carga estrutural Que eu vou fixar nessa face Vou colocar uma carga aí de 500 newtons Observe que eu estou utilizando o que? Eu estou utilizando a região superior Que é uma região da espessura de 12 milímetros E a altura que tem a altura de 24 milímetros Então daí já vai ter a ideia Do momento de inércia Então Venho agora aqui em solve Faço uma pré-verificação Para ver se está tudo ok Ele aprova Venho aqui Em gerar a malha Então ele vai gerar todos os elementos Para essa viga E faço a resolução Através do solve Para esse caso Ele vai demorar um pouquinho Para poder executar essa simulação Justamente porque É o tempo necessário Para ele poder Calcular todas as matrizes Que estão envolvidas aí No cálculo Da análise de tensões E a ideia é o que? É saber exatamente Qual que é a diferença Do momento de inércia Baseado nesse conceito Onde você Aplica uma carga Dependendo do que você tem Propriedades geométricas Ele vai caracterizar Um momento de inércia diferente Então aqui Ele já Trouxe os resultados Ele já aponta aqui O coeficiente de segurança Vou fechar Então ele traz aqui Que não há falha Pode ver que tudo está na região azul Então ele não teve falha O caso da falha Ocorre quando o coeficiente de segurança É menor do que 1 Entre 1 e 3 Ele aponta ali Com uma região Que é segura Mas não tão Tanto segura Como se esperaria Pelo software Então o software admite aí Uma condição de segurança Igual a 3 Vou colocar aqui Mudar Essa flag Para deslocamento Vou trazer aqui A vista frontal Para poder enxergar A simulação Observe aqui O máximo que desloca Nessa condição É de 0,005852 milímetros Para poder verificar Isso daí Fazer a simulação Eu venho aqui na Resultools Animate Eu vou trocar O número de passos Aqui para ficar Um pouco mais lento Vou colocar como 25 passos Então um play Ele vai mostrar Qual é a deformação Ou melhor Qual é o deslocamento Para esse caso Então Atingiu ali Um deslocamento Como a gente já falou De 0,005852 milímetros Isso Nessa condição Onde nós temos aí O elemento montado Para essa disposição Então agora Nós vamos fechar aqui E vamos partir Para a outra simulação Trabalhando com a outra Direção de aplicação Da força Então agora Eu vou fazer Novamente Simulation Porém eu vou aplicar Força Em outra Em outra região Eu vou aplicar Força nessa região Agora Então aqui Eu vou selecionar O material Como alumínio O mesmo material Ele vai trabalhar Com tensão Descoamento Também As restrições Vão ser as mesmas restrições Laterais De fixação Então ela Totalmente fixada Pelas laterais Vou colocar Carga agora Uma carga estrutural Porém eu vou colocar Nessa face O mesmo valor de carga Que seria 500 N Venho aqui Faço uma primeira análise Ok Faço a geração Da malha Igual foi feito Anteriormente Gerou a malha Venho Para fazer a resolução Utilizando o solve Então Ele vai resolver Esse elemento Agora Na outra condição Então Observa aqui A medida que ele vai Caminhando com O modelo A resolução Das matrizes E dependendo Da forma Como é aplicado Esse esforço Ele pode demorar Mais Resolvido Aqui nós Temos A condição Agora Pode ver Que não houve falha Ainda tem O coeficiente de segurança Alto Porém O que a gente Vai entender É a ideia Do momento de inércia Então vamos mudar A flag para deslocamento Vou trazer Essa vista Agora Posso até girar Para poder Ficar Uma forma Melhor Visual Observa Que o deslocamento Máximo Agora Em relação Ao que foi feito É bem maior Daquela condição Então se eu Vim aqui Verso Tools Vou colocar Para animar Em 25 Vocês vão perceber Que O deslocamento Agora É muito maior Porque O momento De inércia Para essa condição É menor Observa Que aqui O valor De deslocamento Máximo É de 0,01856 Comparado Com o outro Que deu 0,0058 Observe Que é muito Maior Esse deslocamento Vem da onde Isso Momento de inércia Ser maior Então Para você Poder entender Essa ideia De momento de inércia Você precisa Usar o que? Usar o conceito Geométrico Do momento de inércia Então aqui Eu tenho Uma região Onde a base É maior Do que a altura No caso De um retângulo O momento De inércia Ele é Base Vezes Altura Ao cubo Sobre 12 Então aqui Eu tenho Uma altura Que está elevada Ao cubo Que equivale A 12 milímetros Se eu pegar O caso Anterior A altura Era uma altura De 24 milímetros Então por isso Que o deslocamento Naquela condição Foi bem menor Do que o deslocamento Nessa condição Sendo que A estrutura Ela tem A mesma forma Geométrica A mesma área Se você quiser Analisar tensões É só você mudar O flag Para estresse E aí você vai poder Observar quais são Os valores da tensão E o caso De falha ou não Você consegue Identificar pelo Fator de segurança Então eu espero Que vocês tenham gostado Deste vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Não se esqueça De se inscrever No canal Sigam as redes sociais E até o próximo vídeo